Depois que tu ia fazer esse tratamento, legal, aí eu vou diminuir mais essas peles, porque é um frio que eu tenho que usar de safada. É muito ruim mesmo, é muito ruim mesmo. Diga que ela ficou clareando, você vai ver um resultado legal. Tá vendo como aí vai levantando as peles, que involuntárias estavam ali por baixo. E essas peles assim me atrapalham muito. E você mudar o seu estilo de calçado ali também vai te ajudar muito. Não, já coloquei duas sandálias abertas, de olho, encostar meus sapatinhos fechados no inverno. Isso aí. Cuida agora, eu falo sempre isso, cuida agora no inverno, trata, pra chegar no verão, no fim do ano. Aí tá com o pé limpo, né? Tá com o pé bonitinho, isso aí. Então. Tá vendo? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Essas macerações em volta assim impedem muito ela de desenvolver. Tchau. 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 É, agora você já conseguiu obter o resultado que você almeja aí usando uma mãozinha. Só que você vai ter que verificar aí o feitiço aí realmente de sapatinho pra não pegar muito em cima da unha.